Eu amasso qualquer um. Mano, eu tava comentando aí, tá ligado? Menos o Milon. Vocês vão dar, tipo assim, 22 pro Carioca. O Carioca vai ficar meio pá. Dá pra resolver no boxe. Ah, não, mas daí isso daí, qualquer jogador do CBLOL quiser vir no boxe com qualquer um das lendas, a gente compra, pô. Como é que é? A gente compra. Compra não, eu não sei, falei. Fácil, fácil, fácil. Oxi, aí não, pô. Pro Player vindo pra cima das lendas. Respeita, respeita. A gente compra, não, tem que respeitar, calma aí. Pro Player não. Como? Cadê os... Vai ter que... A Walsh, não. A gente falou Player. Não, não, Coach não vale. Coach não vale. Coach não vale. A gente falou Player. Não, mas aí vai ficar nesse fala-fala aqui na live ou vai ter mesmo o negócio? Não, se tiver, vambora, uai. Porque falar, eu falo aqui também, que eu dou as surnas, cara. Claro. É só questão de peso, cara. Ó, Smiley, beleza. Smiley luta contra o Milon. E aí? Tá ligado? É. É. E aí? Mano, isso aí é um pouco legal. A Cage invoca o Smiley. A gente escolhe o Milon. E eu contra o Modelo, tá ligado? É, cada time quiser lançar. Ai, o meu time tem um FNB. Beleza. A gente tem um Ranger. Nossa, que dá Ranger. Que dá Ranger. E aí? Tá ligado? É, pô. Tá achando que é bagunça? Não é assim, também não, velho. Mano, eu acho que é uma luta com o Ranger, mano. Acho que estouraria a Twitch, velho. E o T1, pra eu? Ah, pelo amor de Deus. Não, calma aí, calma. Netuno, pô. Ele pede 35 quilos molhado, guys. Guys, molhado, pô. A Aegis contra a Isa, hoje. Ah, o que é isso? Pô, eu vi que postaram que a Aegis tem um tênis de 10 mil reais lá no CBLOL. Capa do Keck. É capa? É nada. Fake news? Porque eu tava pensando até em voltar a virar pro aqui. Mano, o Dokla sempre mostrou esse action, é bizarro, velho. FP Varus. Ó, a NRG veio diferente, Ezinha. Tá vendo? Eu acho que eles vão vir um pouco mais agressivo, mano. Eles viram que esse smolder aí não tá na crocância toda, tá ligado? Porque a 100 estão jogando muito rápido na parte de cima. Even? Não, ele só mostra. Mostrando. Mostrando pra gente, tá? Tá ouvindo a Ilha das Lendas. Será que ele tá ouvindo aqui pra conseguir as análises do draft dos especialistas pra conseguir ganhar? Consegui. Ah, obviamente. Eles entendem um pouco de português. Aham. Cara, eu fico maluco se ele locar esse Chaco aqui, sério mesmo. Ele pegou o Chaco, tá? Aham, aham. Ah. Pega a Renga. Ah. Lessin de novo. Vai pegar a Blind também, né? Último jogo ele pegou contra a Ivern, mano. Qualquer coisa que farma muito, assim, contra a Ivern, é bom contra o boneco. Esse aí eu já fui man. Esse aí eu tenho propriedade pra falar. Ivern. É verdade. É, Ivern eu já fui man. Corre lá, Ezinha, que o arroz tá queimando. O arroz tá queimando? Aham, olha lá. Ele vai lá, ó. Tá vendo? Piel, o arroz tá queimando? Não, é do Ezinha. Ele pediu pra você avisar o arroz do Ezinha. Aham. Ele foi lá. Eu tô com fome, velho, mas eu não vou deixar vocês aqui na mão, tá ligado? Pô, eu também tô, mano. Comi nada hoje. É, então. Nossa, o ANRG... A NRG tá num... Tá numa pegada diferente, hein, velho. Olha. Muito mais agressivo. Eu gosto de 3Ws aqui do estúdio. Onde? Vê aí, resolve, resolve. Se você for falar... Muta aí teu vagabundo sem vergonha. Achei que você tava falando comigo aqui. Já resolvi aqui. É porque tá um pisca-pisca aqui no estúdio. Legal, hein, velho, esse draft agora. Deixa eu ver. Tu comprou doce do Albert hoje? Guys, muitos comentários no YouTube, tá? Reclamando que eu tô escamando o Albert. Mas a realidade é que hoje eu dei... Um doce de leite importado da Argentina pra ele de 50 dólares. Peguei uns 10 docinhos lá hoje por causa disso. Hum. Pô. Pago. Tá ligado? Pago. Vocês vão ver no vídeo. Quarta-feira saiu o vídeo. O Olaf banho aqui do NRG2. O Sniper teve um jogo super forte do Olaf. Um dos 1v2s rolando o jogo. Vocês vão ver. Um dos campeões que a Dökla ainda não jogou. As questões dos top-laners, a maioria deles começaram a pegar. Então... 50 dólares. 50 dólares. 30 reais do doce de leite. Tu levou a Argentina inteira? 30 reais. 30 dólares do... Tu levou a Argentina inteira? Eu vi um comentário desse. Ó. 30 dólares do doce de leite e 20 dólares da importação, tá ligado? É, guys. Porra, até de brincar dentro. Caralho, passou o Oriano pro 3, mano. Ô, e olha o draftezinha como que tá lindo, mano. Os dois lados agressivos. Tá ligado? E vê esse draft aí. Tu acha bonito ficar escamando o trabalhador e eu não sou trabalhador, não? Uh, Akali! Legal. Eu acho que não tem esse Akali, não, hein, mano. Pelo que eu lembro. O Kwid tem, o Kwid tem. Vou buscar dados. Eu lembro de um jogo que ele feedou muito de Akali, velho. Ele deve... Mano, todo coreano, ele joga esses bonecos milimídios, assim, tá ligado? No, Zé! Akali do Kwid. Sete jogos apenas na carreira. Duas vitórias, cinco derrotas. Falei. 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 Jogou na LCS, né, Brucinho? Vê aí. Jogou, jogou, jogou. Ó, jogou na LCS. Esse ano, perdeu. Jogou, perdeu. Ano passado. Jogou, perdeu também. Jogou, ganhou um e perdeu quatro. Mano, eu vou sair bem mais do que... Agora, na LCK, ele jogou uma... E ganhou, a pena. Viu? Quando o cara tava com um time bom, outra coisa. Ah, é. Quando o cara tava com um time bom, outra coisa. E ele jogou bem, inclusive. Gostei dessa Renata aí, mano. Renata boa. É, então. Eu achei muito melhor o draft. Muito melhor o draft da... RG, né? Ei! O Quid jogou de Akali na Gen D Academy contra Shadow Eck, que é o time do ZZK. Eita, CPI? CPI nele. CPI? 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 ZZK. Quid contra ZZK. Pode buscar. Bom, eu tô curioso pra ver se esse vários attack speed ou poke, mas acho que é attack speed, né? Não faz sentido ele fazer. Cara, quando eu... Na minha concepção, quando tem muito boneco pra entrar, assim, tipo, o vários attack speed, ele tanca muito mais. Ele consegue... Consegue sobreviver melhor, assim, saca? Eu gosto. E, mano, muito outdraft. Tem o Renekton contra 5mm, o... Oriana. Oriana contra 5mm. Renata. Renata, moleque, que isso? Eu achei. Também gostei muito mais do draft da NRG aqui, tá, galera? O last pick deles foi qual? Foi esse Nautilus aí? Não, não, não. Nautilus foi a primeira rotação. Foi Jacks. Foi Jacks. Meio troll também, né? Já te dá muito comitado também, já na entrança. Mas, tipo assim... Aqui eu não tô torcendo ainda não, rapaziada, mas eu gostei bem mais da querência... Dos nossos humanos da NRG aqui, né? Eu também, também. Só observando aqui, vou ver esse attack speed. Attack speed de Ghost! Nossa! FB! É um monstro! Opa, Warhammer Thieves, FB aí, meu filho! Nossa, caralho! Sentido Aranha? Ele nem viu os cara! Adulto, mano. Já deve saber no Nautilus. Sentido Aranha, mano! Aí avisou que sabe, né? Acho que tem problema, não. Ou e Hell também é muito forte contra esses milis, né, cara? O gate fica muito fácil de dar. Dá pra jogar sem flash, né? Contra range é muito dependente de flash. Em flash é... Dá pra jogar contra milis, de boa. Cara, essa série que tá... Tá bem legal até o momento. Só de estar um a um já é bom, tá ligado? Porque vai ter pelo menos quatro jogos, né? Ah, sim. É. Ezinha, você já comeu... É. Suspiro recheado? Suspiro? Não, pior que não, Bruce. Aí, ó. Tô comendo também, primeira vez. Mas recheado? Suspiro? Suspiro não é aquele negócio branco? É, esse aqui é de canela. Tem gente que não gosta de suspiro, né? Ó, é forte. O time tem que fazer para chegar com o ganho em teamfights. É, então o time é sobre... Recheado com canela? Não, recheado com chocolate, ó. E a canela vai onde? A canela vai no suspiro. É bom? Tem gente que não gosta de suspiro, né, mano? Pô, mano, eu tô cheio de fome e tu fica fazendo de bagulho desse, velho. Pai, hein? É, o Bruce é pai, mano. Covarde, tá? Covarde. Tem gente que tá aí, Bruce, desde a hora que abriu o CBLOL, meio-dia e 10. Tem alguém aí que tá desde meio-dia e 10 aqui e não saiu pra nada acompanhando Ilha das Lendas? Eu. 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 E tem alguém que tá desde 3 da manhã, quando teve Fear X e Kwong Dong Freaks, ou só eu? Ah, e não. Você, você. Aí é você. Você, você. Não, pior que eu... Tu dormiu não daí depois? Eu dei uma dormidinha de uma hora. Ah, então não. Ou olha o gap do vídeo. Ah, então não. Eu vou mentir, eu não vou mentir. Ah, então não. Pô, vocês viram que o Quid começou de Lens? Ah, você tá gank, talvez? Olha isso, que troll, velho. Não, mas como que ele vai usar a Lens, pô? Ele toma praia até nível 6, mano. Quem tá desde 4 da manhã é o verdadeiro herói, mano. Nicoloff, Nicoloff. Capa do queque. Nossa. Cara, eu acho que eu nunca acordei um dia que, tipo, até umas 10 da manhã eu vi o Nicoloff aqui no Discord. Ah, ele acordou 8 horas da manhã. E o Dudão, o Dudão tá off por causa da farofa, guys. O Dudão tá doente. O Dudão tá doente. Ele rouba, hein? Ele rouba, hein? Ele rouba, hein? O Dudão tá doente. Ah, o Dudão tá doente. O Dudão tá doente. Ele ganhou um cheat de recalho, olha lá. Ele perdeu o recalho, mano. Ele é a segunda galinha. O River vai parar o B dele, guys. Para, para aí, vai, vai. Nossa, ele tá fodido. Aquele ainda B. A Wave tá voltando, não? A Wave tá voltando pra ele. Ah, mas ele tá perdendo XP e Minion de graça, tá ligado? De graça, de graça. Se o contrato você ia conseguir entrar ali, a Kali tava fodida na torre, pô. Sendo que a matchup é dele, tá ligado? Ele não precisa, tipo, botar ele nessa situação. Eu concordo, eu concordo. Ok, eu concordo. Agora, o Sniper tem um recalho free, se ele quiser. Ele não quer. Vai dar proxy. Ai, mano, contra o Renekton, velho. Que medo. Ai, eu acho perigosíssimo. Diogo tá bot, ele sabe. Cara, mas e essa vantagem de farming aí do Varys na Kaisa? Que é isso? É assim mesmo? A Kaisa sofre muito pra Varys. E Renata também, né, guys? Sofre muito, mano, Kaisa. É, então eles deram FF, né? Porque eles pegaram a Nautilus Kaisa que... Não, luta bem. Mid-game é forte, tá ligado? Luta bem. Mas early game é difícil pra Kaisa. Bem difícil. A Kaisa tá demorando muito pra spiker agora, saca? Pra ficar forte. Sim. Tem aquela build nova dele aqui. Ó, guys. Se o Dokla não der B aqui, ele tá morto, tá? Tipo, isso tudo porque ele não der recall aquela hora. Tem. Ó, aí ele gastou uma pote. Acho que ele... Mano, ó. Morreu, morreu. 100%. Acho que ele tá morto, pô. Morreu, morreu, morreu. Nossa, o Dokla jogou muito mal esse... Ele tem que limpar o máximo de minion que ele... Pegou seis. Morreu, morreu. Nossa, o Dokla fez muita merda, guys. Naquele... Tipo, o Dokla se colocou nessa situação, tá ligado? Tá. E deu mais um recall de graça pro Jax, né? Que era pra ele tá pressionando aí. Ele também não vai ajudar em nada, ele. Nossa, o Jax tem um fago, filho. Nossa, o Jax tem um fago, filho. Ah, o midfarm tá aí, viu, Brucinho? Não? Tá certo? Então, recuperou legal, né? É jogado, é jogado. Eu acho que tá certo, cara. É jogado, é jogado. Tipo, as Akalis que jogam bem mantêm o farm contra a Oriana. Cara, é muito anti-jogo, porque ela vai de pezinho. Doran Shield, aquele bagulho verde pra curar, tá ligado? Uhum, uhum. Uhum. Tipo, a melhor forma, guys, de você conseguir punir bastante a Akali é antes do 6 e jogando de aéreo, mano. Se tu não faz isso, nível 6 azeda um pouco. Tá jogando bem, o Kwid. E se você quiser fazer o quê? Esse bot aí que eu tenho medo, mano. Tipo, eu acho que não era pra ser tão a massa assim não, velho. Não, não. Tá ligado? Não, tá ligado. Mas o FBI é muito bom, tá? Tô falando não humildo assim, velho. Bom. Ele é tipo o Chesquedele? Não, ele é o Smiley. Eu acho que não tem um Chesquedele aí nessa liga, tá ligado? B-Boy, não. E o B-Boy não se mata, né, pô? O FBI que tá ganhando. E é importante falar também que ele não veio com spell pre-lane, né? Ele veio de Ghost, ele tem a Renata. Hummm... Eila morreu. Nossa! Mano, ele tá... Ai, contra Arx, não posso choque, mano. Mano, olha o tempo de CC que o Eila ficou, mano. Ele ficou literalmente uns 5 secs parado, velho. Holy. Tomou DC. Acho que a energia tem que começar a estacar dragão aqui com esse vara. É, mas olha lá, olha onde tá o... O Lee Sin já tá lá pra pegar esse Drake, tá, bobo? Que é dois mil. Eu tenho. Opa! Ele rouba, tá? Será que o Contract sabe? Ele tá aí? Roubou. Opa! 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 Cancelou. Bugou ele. Ai, caralho! O River é bom de Lee Sin, hein, guys? Adultinho, velho. Temos um jogo? Temos um jogo que não era perdido. Temos um jogo, hein, mano. Mano, o River é bom com esse Lee Sin, velho. Temos uma série. Temos uma série. Temos uma série. Pai, a Fox não tá abrindo tanta vantagem na Callie. A Callie vai crescer mid-game. Opa! Mas o bot é menos um. Se bot é menos. Essa caixa aí ficou foda, guys. O Charekas. Tá bom no trilho. É, esse duas plates de um vários de Ghost, mano. É, BTP, MyFox, não? É, ele vai dar BTP. Vai tentar dar um QW ali. Caralho, já chega tomando FBI, né, mano? Ô, Mack. Formar o Minion e tomar o ataque. Lee Sin não tá muito na frente aqui, não, Biel? Cara, é meio irrelevante, né? Esse eclipse dele aí, cê acha? Ah. Eu acho que ele dá ICA na Oriana, mano, se ele grudar nela. Vamos ver, tudo vai ser nesse segundo Drake aí, tá, galera? Esse segundo Dragão aí vai ser... Vai digitar o... O ritmo aí do jogo, né? Fala, Fox, não deu BTP ainda, Thaís. A 100 tips. Ah, a 100 tips... Ah, quem que cê acha que o scaling, cê fala que a 100 tips tem o scaling? Não, a NRG tem scale, eu acho. Ai, Palafoc, solado. O Palafoc, solado, 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 solado. Mano, por que que o cara não vai recalhar nunca? Ai, o FBI vai... O Palafoc, ele perdeu o flash ainda, meu irmão. Nossa, morreu o Ruri, ó. Eu tô. Ixi, guys. Tá... Passeio! Rapaze! Rapaze! Mano, o time da NRG é inexplicável o que que eles tão fazendo, mano. Cara, respondendo a tua pergunta, eu acho que o scale é da NRG, tá ligado? Mas esse mid-game aí com o Lissin e a Kali... Aham, aham. Vamos querer lutar, guys. TP da Oriana. A Kali tem TP também, hein? É inexplicável, mano. O contractos entrou, vai tentar as quantas e cinquenta. Lissin... Acho que a Hell sempre ganha, né? A Kali errou, tá... Ixi, guys. Aqui deu 100. O que a gente vai limpar, ó. Deu muito, deu muito. Ó o Sniper no Flanks. Sniper no Flanks. Ai, o Palafoc zultou nada! Mano, o Palafaker é ruim demais. Porra, é, véi? Mano, ele tá tomando muito gap. Tipo, é muito gap, mano. Tipo, muito gap. Cara, é bom, véi. Calma. É? É? Não sei. Nossa, véi. O Kwid tá aí imenso. Lissin muito forte. A Kali muito forte. É o FBI, né? Já que peguei jogada aqui da 100 Thieves, tá? Não, mas a Z deu muito jogo aqui. É, acho que aqui a Z deu uma azedada legal. O Gold abriu ou não cheguei a ver não se abriu tanto? Abriu, né? Eu acho que tá 2k e meio de Gold. Cara, pior que se eles só chegassem no mid game, tranquilo, a NRG, eles tem uma compi muito boa com dois itens, né? Bem fácil. 3k e meio de Gold, cara. É. O bagulho é que eu acho que a NRG não precisava ter, também, forçado tanto esse Drake, cara. Esqueline é deles, né? Mid game é deles também, tá ligado? Drake tá muito fraco hoje em dia, cara. Faz nada. Com de vento. Como é que é? Uma de vento. Não faz nada de Drake hoje em dia, então... Exatamente. Mas ainda foi capaz de ter muito trabalho feito, mesmo sem ela, o que pode ser difícil, não é? Mas eu encontrei um grande ângulo. Até fora que, tipo, olhando pela compra assim, ainda dá pra acreditar, né? Se chegar ali nos 30k, tá ligado? Dá pra acreditar. É, mas é muito perigoso, velho. Tem que a 100 é um time rápido até quando eles estão ganhando. Dá uma snowballada legal, assim. Quem é o favorito aqui? Cara, isso aqui é um confronto disputado. Diria que é um confronto sem favoritos aqui. Se for pra gente falar disso... A Warner Chives tem um momento melhor, a NRG tem um histórico melhor, né? Tipo... Isso, boa. A Warner Chives tá jogando mais campeonato, a NRG, na teoria, no papel, é um time melhor. Teoria, né? Bem na teoria. É. Isso aqui é tipo meio de tabela do CBLOL, guys. Então esse aqui é um jogo da PEN? Outra acabou. Caralho. Esse é o meio de tabela hoje, né? Pior que eu e esse é o... Caralho. Esse é o meio de tabela do CBLOL, mano. Mano, você já parou pra pensar, velho. Um dos times mais caros. Ai, para a foto. Mano, eu tô falando, velho. TP? O Duclinha vai dar TP, mano. Dá TP? O Duclinha deu? O Jax vai parar o TP? Parou. Caralho. Caralho. É que ele fugiu de 3 TP aí. Esse listing dá só e casa. Esse aí é melhor... Essa é a melhor build do Duclinha, cara. Muito forte. Doideira, mano. Firefox, velho. Três jogos, três gaps, hein? Tomando. Até o jogo que ele ganhou. Tomou gap. Tá jogando mal, mesmo. Olha o River, mano. Chatão, filho. Quid e River. Estão tentando punir ele. Eles têm essa tower low. Mas... O Duclinha literalmente Givou o Jax no top E tá no mid. É. Dando pressão pro time dele. Tipo, eu acho que aqui, guys. Não tem nem muito o que falar de mid e late game. Porque tipo... Não chega, né? Não chega. É, não chega. É muito... Muito gold de vantagem, tá ligado? Não chega. Não chega. Não chega mesmo. E a 100x, ela tem um barão ok até com a Kai'Sa, né? Então a gente consegue... E a Kai'Sa valendo gold. Com 50 CS atrás. Cara, então... Eu tava lendo... E tá perdendo gold, indo em gold, olha. 6k. Eu vi um cara tweetando o LS, né? Um cara... Um cara 2k de gold na frente, sem bounce. TP atrás. Nossa, deu TP o Palafox também. Jogou bem. Pode falar, ó. E um cara atrás sem bounce. O sistema de bounce é meio zoado, né? É, meio estranho, né? Pelo que eu li, né? O sistema de bounce é baseado na média de CS do time inimigo. Tom farm, Tom, você fala. É, acho que é mais no farm. Não vou aplicar 100% aqui. Mas vamos dar uma olhada quando voltar aí os farms que eles tiraram aí. Tá. Ó, caralho. Os caras da NFF só, tipo, só a gente tá no Drake, foda-se. Não sei se eles são deixados. É, eu quero pegar a alma, mas não muda nada essa alma aí, velho. Pegou a alma. Sniper. Sniper. Ó, a ult da Renata foi boa, hein, mano? Coupia. Coupia entrou muito cedo. Coupia gap, mano. Esse aqui com o multa vai não. É, pera. Cara, não pode... Ei. Ei. Cara, isso aqui não tá muito legal pra 100 não, mano. Ei. Tem jogo? É muito gold ainda, não? Tipo, mesmo que eles pegaram esse Drake aí, muda algo? Não, muda nada. Muda nada. Muda nada, muda nada. É salva aí. A alma é boa. A alma é boa. Mas tem 4k de gold. É, então. E vai cair mid agora, velho. Eu prefiro ser 100 Thieves ainda, tá ligado? Teve um cara que... Agora eu entendi porque o Grave fica atrás pra ganhar bounty no time inimigo. Legal. Tinho. E vocês aí no chat criticando, tá ligado? Isso que é paia, mano. Sim. Eu acho que a NRG aqui, ele tem um potencial de guivar tipo 2, 3 dragões, então... Ô Brucer, mas naquela época... Eu só deixei meu jogo 40 min. Naquela época que tu ficou CS atrás, não tinha bounty. Qual que era o intuito? É... Aquela época, eu fui campado, tá ligado? Tá. Filha da puta. Fiquei de xereca mesmo. Aqui fiquei pras merda. O bom é que eu nem joguei, então você não pode nem me zoar que eu afundei, velho. Aqui eu fiquei pra merda. Aqui eu fiquei pra merda. Aqui ficou de xereca. Ô, eu não sei se vocês repararam, galera. O Arauto bateu no mid, no bot e na T2 do bot. Três cabeçadas. Fala fake! Tem ult? Ah, não tem mais. Já gastou. Nossa, o Goji tá muito... O chat me defendendo. E o Biel, reserva do lava. Te amo, chat. E aquele item ali da... Aquele item do contract. Tá certo, tá certo. Bastante gente fazendo isso. Não, bota o B. Tá, Pop, Hell. Mas ele... Ele tá fraco, né? Ele não vai tancar muito. Eu acho, se eu não me engano, ele foi bufado esse item. A pessoa falou que ele foi bufado e ele é barato, tá ligado? Tô falando isso sim, o Bilal. Tá certo. É um item barato. Tô falando, tipo assim, ele tem um item e o Lee Sin tem dois. Ele é a única front line e ele tá ferrado aqui. Tá. Isso aí com certeza. O item deve tá certo. Não, aquele item ali do Lee Sin, o Cell dividido, é muito roubado, mano. Muito roubado. É muita cura. Tá meio Ruptor. Tá meio Ruptor. Eu tô olhando pra cima porque o chat tá em cima, rapaziada. Meu monitor fica em cima. Aí eu tô lendo vocês no chat em cima. O cara tem seis monitores. Será que é o 100 Thiefs Start a Battle 20 Min aqui com a Kai'Sa? O game é muito bom. Static, mata Kraken... O que item que o FBI vai fazer com dois arco recurval ali? Cara, se eu te falar que eu acho que nem ele sabe, velho. Ah, não, foi bom. Terminus, 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 terminus. Terminus, terminus, terminus. Mas... O pessoal tá fazendo terminus de segundo mesmo? Não é Guinsoo? Eu vi fazendo pra Kalista, mas pra Valens eu não vi nada. Não tem jeito. Cal ruim, mano, isso aí, guys. Se a NRG for adulto e ficar farmando e só guivar o próximo dragão... Dá pra guivar, velho. Eu acho que temos um jogo, tá? Também acho que dá pra guivar, velho. Acho que temos um jogo, guys. Se guivar o próximo Drake e farmar... Jogo. Hum, entendi, guys. Vários dois itens. Eu vou torcer um pouco, mano. Mas não muito. Pra NRG? É. Torcendo já. Mas vai ser uma pequena torcida, tá ligado? Aham, aham. Com todas as forças, tá vendo? Não precisa gritar muito. É, não. Não vamos comemorar assim muito não, tá ligado? Mini torcidinha. Olha os caras te spamando no chat aí, óbvio, óbvio. Você não vê normalmente dois itens. Mas... Eu tô olhando pra cima tentando achar a pen. Nossa. Olha lá, galera, ó. Jogos de amanhã. Diggy contra Team Liquid. Team Liquid. Caralho, esse aí vai ser jogão, tá? A Diggy não tava jogando mal, velho. É, mas acho que a Liquid é melhor, hein? NRG adulta, velho. A Liquid não tava jogando mal, mano. Sério mesmo, cara. A Diggy é a Diggy. Lembra, Brucie? É Diggy! É Diggy! É Diggy! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! No! Seu! Dig! Dig! Não, mas a gente tem que torcer pra Liquid amanhã, né? Parceiros de Liquid. Brothers. Pô, a energia que voou o Drake Tá farmando Dois itens no Varus Dois itens na Oriana Contra X Ai, pegaram o Renekto Ai, ai, Doclinha Se acertar o E Caraca, essa cara aí não gasta mana no Q Mas, calma aí Ela fez tudo isso sem o Uchi Nossa E eu acho que ela não tinha E também Porque se tivesse ele tava morto Olha, caralho Ela deve ter usado É, essa T2 aí machuca Ah, não Que isso, aqui é FF, guys Ah, não FF chinês Ah, guys, tava bom demais pra ser verdade, mano Epa TP em cima, vão jogar em cima, hein Vão jogar em cima Oh, oh, FB Ah, pegou, pegou, pegou o River Ah, mas, guys O FB gastou Flash e Ghost Agora a gente farma, não? Ai, olha o flanco Agora a gente entra no Rio sem Flash Não, a gente leva Torre do Top Torre do Top A gente volta igual uma equipe Uma família Não, mas aí, olha o que tá O 100 Thieves resetou Vai todo mundo da base direto pro Baron E como é que o FB luta? Sem Flash Contra Jack Sakali Não, mas você tá pensando muito na frente, pai Vamos no agora, vamos no agora É agora, é agora Não, mas isso vai acontecer agora Isso vai acontecer agora, guys Mas ele tava vivendo o momento, mano Ele viu um indicinho valendo 1k E ele foi, mano Mas quem pegou foi o Doffo Nossa Ai, mano Cheio de Pernilomba Cara E Dengue, Bruce Não, não tem água parada aqui, não E eu, tá safe Não, Xi Você tá falando o que? Água pra caralho, porra Você tá parado? Aí eu fiquei de xereca de novo Mano, eu Eu tô sentindo um negócio aqui Tu tá com o feeling? Eu tô sentindo um negócio aqui FF chinês Meu Deus Cai rápido O que que eu falei? Calma A Renata vai botar os 5 A Renata vai botar os 5 Cai rápido, guys Cai rápido Mano, vários não tem Flash, guys O vários não tem Flash Contractes A gente tem a Hell Ó, o Tô O Tô, a Renata vai roubar Contractes Roubou Inscreveu Beleza, olha o Quid Alguém ajuda o FPI Alguém ajuda o FPI Kite, kite, kite Não, se foda o Quid Não, o Quid vai dar pentakill, Ezinha Alguém ajuda o FPI Pelo amor de Deus Ajuda no FPI Meu Deus, velho Ó, Dóquinha Eu falei nem como fightar Não sei como fightar, mano Cara Continua falando Eu vou falar um negócio aqui Worth É sério, vocês estão aí Podia ser melhor Poderia ser melhor Poderia ser melhor Parecia que tava melhor Parecia que tava melhor Ezinha a maior preocupação ali Era o Quid, mano Mas tinha que ajudar o FPI Mano, olha só Vamos ser racional aqui, tá ligado? Tá Há 30 segundos atrás A energia tava 5k atrás Tinha um barão no mapa E o FPI tava sem flash E eles podiam tomar um barão E perder o jogo Agora eles tão 5k atrás Só que não tem um barão no mapa E o flash do FPI vai voltar, né? O flash do FPI vai voltar E eles vão formar por mais 6 minutos 100 times Vai pegar Belas análises Belas análises Tá Presente, Bilal do Pau Tá todo mundo no chat Presente, Bilal do Pau Ó o coach ali Tá maluco Sem fique aqui, mano Eu acho que valeu a pena Pra NRG Sem fique Sem fique Sem fique Sem fique Agora daqui pra frente Eu já não sei Ah, dá pra só guiar mais um make Rapaz, essa Akali tá muito forte, guys Puta que me pariu E se ela fechar Mejai ali, hein? Doquinha morreu Aonde foi para... Tem ninguém pra ajudar? Ah, eu não ajudaria o Doquo também, não Aonde foi parar o reviver da Renata naquela luta ali? Ela não usou, eu acho, mano Então, mano Ou ela usou cedo, tá ligado? Ela usou cedo, velho Usou pra correr, né? Não, usa pra dar ataque speed pro Varus, né? Eu acho que ela usou porque o Varus ia morrer Mas o Varus não morreu, aí tipo assim Aí depois ele morreu, né? Foi pai Cara, mas tem jogo aqui, velho 7k de jogo 7k de gold Acho que não tem Eu tô entendendo Eu tô contigo, mas... Tá ligado? Não dá mais Não dá mais? Dá mais Se ganhar esse aqui é um milagre, tá ligado? Ó, se matar a Kali e a Kaisa por um milagre Tem ninguém É um milagre, é um milagre The Miracle You know the Miracle? E aí? Brucer tava muito lindo hoje no CBLOL Pior que hoje eu recebi um elogio Pro cara falando que eu sou muito mais bonito presencialmente Ezinha, bota fé E não era a Mari esse cara Não era Ele era teu amigo? Não, era o Randon Randon? Ah, tá tirando... Randon Pro Renekton, mano Ah, velho O Doclan tá arrastando o game, guys Ajuda o FBI Gastoução, né? Olha o Lissi, olha o Lissi Olha o Lissi ali, cara Cadê o Lissi, mano? Caralho, mano Nossa Ninguém ajuda o FBI, velho O Doclinha pega todas as kills, meu parceiro E pega kills e sempre sai vivo, ó lá De fininho, ó Olha lá Ele sempre sai de fininho Todo safadinho Pega kill e mete o pé, mano Sem vergonha Mano, que sapeca, velho Cara, pior que por um momento ali Eu tava acreditando bastante, velho Acabou-se o que era doce Aqui vai, guys Será que a 100 vem pra fechar essa série? Vem pras cabeças 3x1? É que... Não, Ezinha Sem capa, que é 3x2 algum time, mano É mesmo? Você acha que a energia ganha o próximo, assim? Que forças, mano Mano, LCS é sempre 3x2, mano Ó, vamos ver, vamos ver, ó O Mack ficou maluco Nossa, o Tei Clincei o nada Nossa, mas o Doca O Doca também Pelo amor de Deus, hein Cara, o Ruhi tá usando essa Que vive aí também Igual um pateta, né? Tá, tá mal O FBI, ó Cara, o FBI, tipo, ele Saiu e ele já tava morto, tá ligado? Acho que faltou um pouco de querência dele De... Mano, já morri? Vou fazer o meu aqui, tá ligado? Vou bater, vou bater, vou bater Tá, me dá W aí Foda-se, né Então É porque já tava sem W, tá ligado? Mas O Ruhi A Renata dele Só tem a ult, né? De resto 3 itens no top 3 itens nos 2 ADs Mas o time Tá mal mesmo, tá ligado? Da NRG, mano Meio estranho, velho Tô jogando muito mal Pô, eu não vi um Pô, os cara tem 5 mili Eu não vi um engage da Orianna Com a Hell, com a... Tá ligado? É, é Também A Callie já tá quase full build, mano A Orianna Aí, ó Fechou o terceiro item Mas, rapaziada Olha a quantidade de gold Que tá ali E, tipo assim Não vou falar que Caraca, tá muito disputado Mas, tipo assim Tá tendo jogo, né? É que o Ruhi O Ruhi tá jogando É, o Ruhi tá jogando Tipo, mais Tá ligado? Agressivo? Não, não, não Mais agotinho, é Tá ligado? Não era pra eles terem lutado Aquele primeiro dragão lá, mano Eles só ficaram atrás Por causa daquilo Pô, mas que mid-gap Tá rolando nessa série, tá? Tipo assim Colosmos, né? Abyssal Abyssal Abyssal, mano Eles vão perder o Baron Mas eles vão pegar o Red, né? Pelo menos O Ruhi Como é que é o Biel? Como é que ele fala? O time pegou o Red e ganhou? Mano Ficou sabendo Ficou sabendo dessa aí? Red é muito broken Sério, velho O time dos caras Pega Barra É um ancião Pô, mas eles tem Red Ganharam o jogo Caramba, mano Pernilongo Lazarento, velho Bruxa É dengue, mano E aí, Ezinho Eu vou morrer, mano Pro Serebeng Por causa de longe um pouquinho Aquelas raquetes de choque Funcionam mesmo? Eu tenho Eu tenho Eu tenho várias aqui É mesmo? Funciona mesmo? Essa porra Funciona legal Dá raquete E tu ainda escuta o barulhinho Isso aqui não é uma raquete De vôlei De tênis Não, e tem Botar a mão aí Você toma choque mesmo ou não? Pra caralho Quer ver eu testar? Testem em você mesmo Bota o dedo aí Você acha que eu sou bobo? Sou bobo não, filho A minha ainda tem luzinha Pra ver eles à noite Caralho, mano Tu tá ganhando bem Comprou uns negócios Fui inútil, velho Fui inútil, velho Fui inútil? Deixa passar um aqui Que você vai escutar o TEC Depois que você pega ele Você consegue continuar Clicando Ele frita, filho Tinha com raiva Do musquitê Aqueles musquitos te perseguem O cara ficou uma hora ali Atrás de tu Nossa, olha a NRG, guys Givou tudo Olha Olha que time sem raça Time sem vontade 3x1 This is gap Ai, que engage feio Contracts Mano, que time sem vontade De jogar, mano Vocês não estão sentindo isso, mano? Não, ele não engajou no nada Primeiro Você tá passando a Evelyn Vergonha Vergonha Ó, todo mundo no chat agora Vergonha 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 E sabe o que é foda Esse time vai dar um jeito ainda De virar, mano Certeza Não vai, mano Que isso Olha esse time, velho Sem vergonha, mano Olha que time safado Sem vergonha, mano Time sem vergonha A INTZ ganharia aqui da NRG hoje? Ganha Ganha Hoje ganha Hoje Jogar agora Cria o custom agora Ganha Calma, torcedores Ganha Cria o custom agora Ganha Agora ganha Com 4 ancião E 3 baron Sim Mas ganha Tá Ganha Jogão, jogão Jogão 3x1 aqui, Ezinho, então Ah, tá se mostrando que sim, né Porque tipo assim A NRG ganhou o primeiro jogo Naquele late game Com Smulder Não foi? Só assim que a NRG conseguiu ganhar É, o primeiro jogo Correto? É, o primeiro jogo Eles pegaram uma leve vantagem No começo E aí a 100 foi Amassou eles E depois só perderam Pelo auto-scaling Do Smulder Do Smulder com TK Não, eu acho que foi, mano Porque tipo assim Só conseguiram ganhar No late game Por causa do Smulder Eu acho que tipo O 100Tip tá jogando melhor Como time Eles querem mais E a NRG tá tipo Muito apática Muito apática Parece que eles não querem Tá rolando mid-diff também Colossal nessa série Do Smulder com TK Do Smulder com TK